E pra melhorar, o técnico adversário assumiu apenas 4 dias. É pouco tempo, né Arthur? O tempo foi muito curto, né? Nós estamos conhecendo agora os jogadores. E nesse caso, o que é preciso pra surpreender o líder? Com a boa vontade, fazer um bom jogo. Então a receita é... Procurar fazer um jogo bom. Tá aí, dito e feito. Por essa, a Barça Luza não esperava? Pressão do Vila no Carindé? Faz o levantamento na direita, pro Rony, a batida, pra fora, linha de fundo. A luz a pouco chegava. Perigo mesmo, quem levava era o Vila Nova. Lembra da promessa do técnico? Procurar fazer um jogo bom. Promessa é dívida e bem paga numa bonita triangulação já no segundo tempo. Gol! A V, camisa número 10. Depois do gol, a luz acordou e correu atrás do empate duas, três vezes. Mas lembra do que ele disse? Com a boa vontade, fazer um bom jogo. E um bom jogo passa por uma boa defesa, capaz de segurar quando o adversário ataca por todos os lados. Já a luz, além de perder o Matheus para a próxima partida, perdeu o rumo na noite de ontem no Carindé. E um bom jogo, a luz acordou e correu atrás do empate duas, três vezes. E um bom jogo, a luz acordou e correu atrás do empate duas, três vezes. E um bom jogo, a luz acordou e correu atrás do empate duas vezes. E um bom jogo, a luz acordou e correu atrás do empate duas vezes. E um bom jogo, a luz acordou e correu atrás do empate,